Hey gatinhas e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui. Bom dia. Acabei de acordar, gente. E minha mãe tá fazendo o quê? Café. Café. Hoje é sábado, então a gente tem aula de dança. Pra quem não sabe, eu faço aula de dança com a Janaína, minha friend, minha amiga. Que horas que é aula de dança? 10 horas, né? E agora são 7 horas, então eu tenho tempo de fazer um monte de coisa. O que a gente vai fazer? Café. E eu vou falar nada. Ah, querida. Menina, tem que fazer as coisas. Tem um monte de coisa pra você. Eita, amiga. Eu tenho que tomar banho. Ó, eu vou falar pra vocês. Vou me expor, vou me expor. No sábado, eu faço aula de dança. Antes eu tomava banho e me arrumava pra fazer. É aqui em casa, aula de dança. Mas, ultimamente, eu tava com preguiça de tomar banho e me arrumar. Daí eu... Tem vergonha de falar. Daí eu tava, eu ficava de pijama. Daí eu ficava com a calça de pijama e eu colocava o moletom por cima. Colocava um pênis, entendeu? Ó o cabelo da cara. O cabelo. Eu fazia assim mesmo. É. Tem que tomar banho, gente. A gente vai fazer agora o café americano. E como que é o café americano? Pra vocês que sabem. A gente é chique. A gente tem a torradeira. Daí a gente coloca o pão lá. Daí... Ai, meu braço tá doendo. Daí a gente coloca... Daí a gente frita bacon e ovo. Uma delícia. E hoje... É você que vai fazer, né? Hoje sou eu que vou fazer. A minha mãe vai me ensinar. Eu não sei fazer. Mas agora eu vou dar a coisinha daquele. O petisco. Petisco? Como que fala isso? Petisco? Petisco. Daí, amiga. Cadê ela? Deve que... Ah, ela tava aqui, ó. Me ajuda, amiga. Quando? Eu tô dois. Porque é pequenininho. Gente, isso é petisco? É. Não é ração, não. Tem certeza? Absoluta. É muito pequeno, de ação. Dá três, então. Ó. A Lisa já comeu, hein? Já comeu? Já. A Gostosa já comeu. Dá bom dia pra eles, Lisa. Ela quer também. Não, esse não é seu. Dá esse aqui também. De novo? Ela comeu o palitinho. Eu tô. Vocês tão vendo? Não! Por que você dá? Aqui, Elis. Por que você dá? Filma aqui. Eu tenho que mostrar as habilidades da Lisa, assim. Olha só. Senta. Da pata. Outra. Ela já senta com a pata pra cima, já. Quem é a Nath? Quem é a Nath? Olha, gente, que linda. É tudo mentira, viu, gente? É que ela quer o petisco. Olha lá, a doida, querendo catar o dela. Ela sempre quer ir uma da outra. Olha aqui, o seu. Ela demora um século pra comer, gente. A Kemi é teimosa. Ei! Ela é teimosa. Não adianta falar com ela que ela não obedece. A gente fala, não, ela faz. Ela se finge de morta. Não, ela fala meio do meu dedo. A cara da Lisa. O que tá acontecendo? Por que pra ela você tá segurando? E ela come esse negócio, uma lerdeza. Ó, ela come, ela corta no meio. Vamos ver. Sabe que ela tá sem algum dente? Não, né? Não sei. Desde que essa garota chegou aqui, ela pergunta se ela tá sem os dentes. Vamos começar. Tá, agora você tem que me falar o que eu tenho que fazer. Liga o fogo. Ó, você vira. E a gente mostra o trabalho de ficar fazendo assim. Tá, e agora? Aí agora você coloca bacon. Não precisa de óleo, nada? Não, porque o bacon já solta óleo. Você levou a mão, né? Esqueci esse pequeno detalhe. Tinha mexido na quebra. Então, né? Mirga, como que faz pra tirar o beijo dali? Tem que pegar com delicadeza que ele quebra. Essa aqui já não dá. Coisa que ela não é, gente. Delicada. Agora vamos fazer as torradas. E agora é só esperar. Ó, o bacon vai queimar. Aí tem uma explodir na minha cara. Eu acho que já pode tirar, senão vai ficar muito seco. Não, não se liga não. Vai colocar o ovo. Põe aqui? É. Todos? Uhum. Pega pelo meio, né? Aí, o seu coco. Como? É daqui. Segura a frigideira. Pega daqui. Ô, gente, olha. Eu acho complicado ensinar, sabe? Ai, amiga, agora foi. Sempre segura a frigideira com uma mão pra poder pegar o ovo. Ai, não vem que eu tenho uma cozinheira. Nossa, amiga, isso é impossível. Pronto. Agora o ovo. Ou precisa colocar gordura? Não, já tem aí, ó. Gordura não, falei errado. Não deixa aqui, não. Como é que você vai jogar o ovo? Agora é hora do ovo. Deixa eu botar cá? Já. Cuidado. Vamos ver como ela se sai com o ovo. Ai, que suco. Baixo, baixo, mais baixo. Miga, vai cair uma casa que ela tem mais. Você vai explodir, hein? Eita, gente, eu pretendo. Ai, eu acho que boi, hein? Ai, eu gosto dessas bolinhas. Espera um pouquinho. Tudo ela quer brincar de slime. Top. Tá legal. Ai, vai demorar muito? Super. Gente, foi só eu falar. E agora? Tira e coloca outro. Olha aí, pingando no chão a gordura. Vira o ovo. Segura a frigideira. Ai, eu não tô aqui, tá bom. Ai, mãe, não vira. Você tem que dar uma pressãozinha, né? Ele por baixo, assim, ó. Oh, meu Deus. Ai, mãe. A gente não tá bom, ó. Por isso. Gente, vou dar um help aqui, pera. Calma, vai virar. Vai. Fica pronto, senhor, o peixe. Agora eu vou comer. Eu não vou gravar, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem certeza que tá uma delícia, viu? E suco de uva. Né, amiga, assim? Falta pagando. Minha friend Janaína chegou! Ei, amiga, fala alguma coisa. Alguma coisa, mentira. Hoje nós vamos dançar muito. Vocês vão adorar a coreografia das meninas. E hoje a música é... Monteiro! Uh, tá moda, hein? Ó, a gente não tinha que deixar, sei lá, o rim pra deixar ali. Não, não é pra dar uma iluminada, né? Não, tô falando que eu vou colocar o celular. Ah, então. Vocês sabem que eu vou colocar no rim, que eu vou colocar no tripé. Eu vou pinturar o celular, gente. Porque agora a gente vai dançar. Olha o que você fez. Aí eu vou fazer. Vai, vamos lá. Agora vamos mostrar. Ó, vamos fazer uma devagar, mais rápido. Cinco, seis, ó, fica lá. Cinco, seis, sete e pá, cabeça. Pá, e girou, e pá. Eita! Essa aqui, ae. Eu não lembro mais do que eu fiz. Não, você foi certo. Cinco, seis, agora é rápido, hein? Vem no tempo da música. Cinco, seis, sete e pá, 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 pá. É, dá mais tempo, né? Vamos daqui. Cinco, seis, sete e pá. Pulou. Tá, 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 rarara, tá, rarara, tá, rarara, tá, rarara, tá, rarara, tá, rarara. Aí. E foi, eu vou. Tanto, tanto. Eu fiz assim. Tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Genaína, Genaína, Genaína. Vem para cá. A gente não está pegando. Tá, sim. Pá. Ei, Liza. Shhh. Vai. Tá aqui, a última vez. Vai, para a gente fazer uma música. Cinco, seis, vai. Cinco, seis, vai. 3, 4, 6, 7, e... Ae, sabe que aquele olho na gente, ó, traga a perna aqui, tá aqui, tá aqui. Mas o próximo passo já é esse, que tudo bem rápido. Para aqui, o próximo passo, começa com a direita e a mão esquerda. É isso aí, né? É isso! É isso aí! Vem aí, então... Então, gatinhas, gatinhas, o vídeo... A Liza não para, gente! Já acabou a aula de dança. Eita, amigas, olha só! Enfim, essa foi a minha rotina da manhã de... De sábado! De semana que tá! Não! Enfim, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações, me seguir no meu Instagram... No meu TikTok! Ah, não, não tem TikTok! Não é? Meus negócios estão aparecendo aqui embaixo. Compartilhar com os amigos e um super beijo! Tchau, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.